Música Comissão do Cumpra-se realiza seminário Educa Afro. Durante o evento, o presidente da comissão, deputado Carlos Mink, anunciou dois projetos que serão votados em plenário na próxima semana. O protocolo Durval Teófilo, de atendimento às vítimas de violência decorrente do racismo, uma alusão ao morador de São Gonçalo, morto a tiros na porta de casa por um vizinho sargento da Marinha. A segunda proposta especifica uma série de procedimentos que devem ser adotados por agentes de polícia para verificação de informações sobre reconhecimento de investigados. Segundo o parlamentar, esta proposta visa corrigir equívocos que vêm ocorrendo nos procedimentos de reconhecimento feito única e exclusivamente por fotos. O presidente da LERJ, André Siciliano, nos garantiu e o pedido veio da Educa Afro. Dois projetos entram na pauta semana que vem. Um deles veda prisão de pessoas pelo simples reconhecimento facial. Isso tem levado a dezenas de prisões de negros, que a maioria depois é provado que era completamente inocente, mas ficou seis meses, um ano, preso por esse tipo de questão. E o outro projeto é assistência imediata às famílias de pessoas assassinadas. Isso surgiu numa audiência dos casos dos assassinatos do Durval, em São Gonçalo, e do Iago, em Niterói. Esse é de coautoria com as deputadas Mônica Francisco e Renata Souza. O evento contou com a participação do Frei Davi Santos, do professor Márcio Madeira, do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, com o professor Ivanir dos Santos, Baba Laô e diretor-geral do SEAD, a Coordenação de Educação à Distância, e com representantes do Movimento Negro. Diversas reivindicações foram discutidas no encontro, como a instalação de câmeras nos uniformes de policiais, que tiveram as imagens censuradas, o ensinamento da história dos povos indígenas e africanos nas escolas, a prorrogação de cotas raciais nas universidades e a implementação das mesmas nos cursos de mestrado e doutorado, o genocídio da juventude negra nas favelas, a criação de uma lei que preveja indenização coletiva a essas comunidades, o combate à violência obstétrica, o direito à ancestralidade, entre outras. Das 13 demandas que trouxemos para o nosso querido irmão Carlos Mink, eu quero destacar duas e peço a todos vocês, deputadas e deputados, que nos ajudem. Primeiro, que haja uma emergente, urgente, necessária, imediata audiência pública para a gente parabenizar as universidades com referência às cotas no mestrado e doutorado. É bem como chamar a atenção daqueles programas de cada universidade estadual que insistem em não botar em prática uma lei estadual. Nós temos direito a saber da nossa ancestralidade. Nós, alfa-brasileiros, temos direito a ter acesso à nossa ancestralidade. E eu quero, portanto, que esse deputado, que essa casa gere uma lei obrigando o Estado a pagar para mim e todo o povo afro-brasileiro que mora no estado de janeiro, que queira fazer um teste de ancestralidade e tenha direito a acesso a saber a sua origem, até para também pedir dupla cidadania. O Frei Davi elencou 12 propostas que fez a comissão que combate ao racismo e à intolerância e nós nos comprometemos. Agora, é um dever de casa amplo. Nós vamos tentar estar à altura dessa confiança e desses 12 trabalhos encomendados e que têm fundamento à nossa comissão. Música Música Música